Eu converso aqui com o subtenente Cosme, lá do destacamento pelotão de Eugenópolis. O que vocês foram avisados lá? Como a polícia tomou conhecimento dessa tragédia? É por volta de uma hora da tarde, recebemos uma ligação dos moradores aqui da região, dando conta de que havia ocorrido uma tragédia na família aqui. E de imediato deslocamos a equipe de Muriaé, equipe de Eugenópolis e outra equipe de Vieiras. E no local deparamos com três pessoas em óbito, sendo que aparentemente, até agora ainda estamos fazendo levantamento, foram dois homicídios e um suicídio. O pai da família, o pai de família, parece que ele cometeu homicídio contra a esposa e a enteada e veio a cometer suicídio também. E até o momento o perito está fazendo os trabalhos de praxe e estamos aguardando maiores informações para poder sair em dirigência, se for o caso, para fazer maiores levantamentos sobre o crime, sobre essa tragédia que assolou aqui a região. Muito obrigado.